Qual é o papel do fornecedor de TI neste momento da transformação digital? O fornecedor de TI hoje tem o papel de ajudar os seus clientes a se preparar para habilitar a transformação digital, ao mesmo tempo que também devem proteger aqueles investimentos já realizados e considerar as cargas de trabalho, as aplicações que hoje já estão lá. Então o papel do fornecedor é realmente abrir essas portas para que os nossos clientes consigam fazer e realizar a transformação digital. As empresas passam por um momento da atualização do seu parque de TI, num momento econômico ainda delicado. Como o fornecedor ajuda nessa transição? A transição tecnológica e a atualização dos parques é um movimento contínuo, porque a obsolescência tecnológica, os novos lançamentos, novas arquiteturas, é um movimento contínuo. Então, para o cliente, existe sempre a preocupação da recuperação do investimento ou realmente o nível máximo de utilização daquele investimento realizado e também não perder o bonde das novas atualizações tecnológicas que podem sim dar saltos qualitativos e quantitativos, seja em performance ou até mesmo na condução da sua estratégia. Com o PowerEd MX, qual é o papel da Dell em relação às aplicações emergentes? O PowerEd MX é justamente a introdução de uma nova arquitetura, de uma nova abordagem, para permitir atender a isso que eu comentava agora há pouco. Ou seja, permitir as aplicações legadas, as aplicações tradicionais, terem uma sobrevivência adequada num ambiente inovador, mas também abrir as portas para que esse cliente possa se expandir e se lançar a inovação, a transformação digital. Porque as aplicações emergentes demandam certas capacidades e até mesmo estruturação da área de TI, que não são ainda muito bem conhecidas. Então, o PowerEd MX, ele permite uma desagregação de todos os componentes existentes dentro de um servidor, que são capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, rede e a gestão de todos esses elementos conjuntamente, que uma vez desagregados, podem ser combinados isoladamente em conjuntos distintos para atender às cargas emergentes. Especialmente quando a gente fala de inteligência artificial, software-defined network, big data, analytics, machine learning, ou seja, inovações que ainda estão sendo descobertas e que vão ter muito a ver com a natureza da operação de cada cliente. Quando nós falamos em contraponto, como um RP ou um e-mail, muito embora cada empresa tenha o seu tamanho, tenha a sua operação, que é absolutamente distinta uma de outra, a função em si é muito conhecida e está muito associada à quantidade de pessoas. Quantos usuários você tem para usar o RP ou usar o e-mail? Agora, quando nós estamos abordando machine learning, BI, analytics, big data, software-defined, cada um vai ser um com um distanciamento do outro muito maior do que seria o paralelo para e-mail, por exemplo. E isso é um impedimento para os clientes hoje, usando as arquiteturas existentes. A nova introdução que nós fizemos agora, Powerhead MX, permite que você desagregue esses componentes e os combine de forma dinâmica, de acordo com a necessidade de cada cliente. E se amanhã essa necessidade for maior ou ela se transformar, você pode recombinar aqueles elementos e expandindo aqueles elementos em términos de processamento, capacidade de armazenamento e rede, de forma dinâmica, até a ponto de fazer coexistir no mesmo chassis até versões de processadores diferentes. Então, realmente é uma anatomia de servidor muito diferente, muito inovadora, muito flexível e com uma gestão toda integrada do ponto de vista de manutenção da equipe de TI. Então, realmente é um lançamento muito importante que, como eu disse, vai permitir rodar as aplicações tradicionais e abrir as portas para as aplicações do futuro, auxiliando os clientes na transformação digital. E a Dell vai fabricar o Powerhead MX no Brasil? Sendo um dos produtos hoje que faz parte do nosso portfólio principal da companhia, sem dúvida nenhuma, nós vamos manufaturar aqui no Brasil, como já manufaturamos praticamente todas as linhas e categorias de produtos que oferecemos aqui no Brasil. Então, certamente não perderemos essa oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.